Pessoal, em reforma aqui, mas tenho que passar pra mostrar pra vocês o resultado da top floração, né? Algumas flores aqui, maravilhosas, já abrindo, tá? Olha isso aqui, esse é o resultado do top floração, a gente sempre passa dicas pra vocês, certo? E aqui tá o resultado, a gente sempre mostra, e é porque não podamos, tá? O certo é podar essas rosas pra dar a carga máxima de floração, muito, muitas flores já, mas vamos passar todos pro poda agora, dando feedback aqui pra vocês, bastante flores, muito legal. É o melhor adubo da rosa do deserto que eu já utilizei, que utilizamos aqui na RDM ainda. Na verdade só usamos ele, ele, olha isso, maravilhoso, muito top, muito top mesmo. Recomendo, qualidade de abertura da folha, né, da flor. Muito show de bola. E bastante flores mesmo, bastante flores. Mas vou podar todas que eu quero compactar esse negócio. Essa daqui é uma das amarelas mais lindas que eu acho que vai abrir ainda. Muito top mesmo. Vocês já adquiriram, pessoal, top floração? Baratinho pela eficiência dele, olha essa coisa aqui de semente. Muito lindo. Muita coisa linda aqui, ó. Top mesmo. O King aqui abrindo. Galera, essa garacatosa. Diana, que tá catando. Umas variegatas, viu? Olha só uma ré de variegata. A variegação dela top. Um pouco da Samumi. Magic Elf. Muito top. Olha a Sofia abrindo aqui. E uma das formas. Muito top. Recomendo. Use e recomendo. Spider-Man abrindo. Faz muito lindo esse rajagão. Mais filó. Já fechando, né. Final de carreira. Aqui, ó. Uma surpresa pra vocês depois. Mais Spider abrindo. Ferrari. Enfim. Muita coisa top. Olha só como é que abre a Blue Dragon. Vai ficando assim. Muito florífico. Essa. Muito linda também. Muito top. Muito top. Essa é uma das minhas preferidas. Olha ela abrindo. Olha lá. Já aberta. Maravilhosa. Aqui já final de carreira. Essa é perfeita. Perfect. Muito linda. Um pouco da Black. Enfim. Só pra dar uma satisfação a vocês. Que a gente fez uma campanha do top de coração. Mostrando pra vocês um pouco do resultado. E olha que não aplicamos a quarta dose ainda, né. A terceira dose, a vez, tudo. E não podamos. Que é o correto a se fazer, né. Podar antes de... Olha essa chefe. Podar antes de fazer o uso. Olha a quantidade de botões aqui dessa de... Muito top mesmo. Muito linda. Muito linda.